O que você quer fazer? Isso aqui ó Não caralho O que ta acontecendo? O que que tu quer fazer cara? É isso aqui que eu quero fazer Let's go Let's go Cara o que que você quer fazer? Será que é horrível pra controlar isso aqui cara? Cara que jogo bugado do caralho Viado É melhor carregar o carrinho de mão lá pra fora Ai você aperta o ctrl E ai você aperta o coisa e vamo para Deixa eu pegar a rosca aqui do Alessandro Ah a propósito Fala galera aqui é o AK E ai? Vamos jogar o Alessandro Ai ai to preso Não já saí Ta tudo bem agora Aqui a portinha aqui ó Nossa quanto pneu cara Pera ai nossa senhora O jogo ele é meio mal feito né cara Meio? Meio? Cara tem um urso aqui cara Um robô de brinquedo O que eu posso fazer com ele? Ah da pra fazer o brinquedo Essa musiquinha ta vindo da onde? Ta numa oficina né O que é isso ai maluco O cara ta com fome aqui ó Como é que vão recuperar as minhas armas hein? Porra Como é que eu recupero as armas? Você sabe? Eu já tô com as armas fodidas já Eu vou recuperar? Não sei É a saúde delas Cara tem que tirar essa roupa escrota viado E ai que que a gente vai fazer? Machadinha Olha machadinha Vem me segue aqui E pro motel Que isso cara Lá na frente É mesmo aqui já começa na putaria Ai tem que tomar cuidado das caras de pistola Caralho morreu Te dou dano? Caralho morreu Como assim eu ganhei 200 de pp cara? É porque você fez o pombo Ai tem um projeto aqui em Ó pera ai tem um final trágico por perto É tem que salvar o cara ali Não cara é um final trágico Final trágico a pessoa já esta morta Não final trágico é que o cara vai morrer Caralho É por ai mesmo É por ai mesmo vem pra cá vem pra cá Agora sim ó Pô eu já to cansado cara Caralho tem muito zumbi aqui maluco Vai salvar o bop Promocerfador da morte logo Opa Tem uma katana aqui em Tem uma katana aqui em Tem uma katana aqui em Tem machado também Caralho onde é que eu ajudo o cara? Ah aqui ó Oi Ih caralho a katana deve ser da hora em Era essa delicia que você procurava amizade? Caraca não é por aqui não Oi Nossa igual mortal kombat viado Olha ai Agora eu tenho um machado de batalha Pronto Cadê o bob pra salvar logo ele? Tá aqui ó Toma 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 Como é que chama ele? Tem que chegar perto dele E apertar o que? O E né Ele correu? Não, eles estão correndo! Ele não anda com a gente não, pô. Ahn... Se eu não me engano. Cara, tem que achar esse final trágico. Então, era ele! Caralho, não era, porra! Era sim, eu tenho certeza. Tem que entrar nessa loja aí e pegar a estátua do Frank. Pode ser te agarrando aí, cara? É, essas mulheres estão fodas, elas me querem. Eles são limitados do Frank. Ah, é pra todo mundo? É. Olha aí. Você tá de machado também? Tá, né? Não. Caralho, tem uma espada larga, bicho. Pô, cadê a faca de combate? Tinha que ter faca de combate, viado. Pô, e a caixa de brinquedo, hein, cara? Vai. Como é, caralho? Caralho, o corpo do nada sumiu, velho. Que viagem. Você falou que tinha que apertar qual botão pra liberar... Ai. Tem que fazer um combo aí aparece o out pra tu apertar. Não, pra liberar o... pra liberar a caixinha, a caixinha do brinquedo. Tem que segurar o quê? Ai, merda. Segura o quê, porra? Tô segurando aqui, não tô condicionando nada. Cara, por que você tá correndo? Tá correndo mais que o normal. Cadê? Eu vou apertar o quê, hein? Ah, é só apertar o quê, não é segurar. Tá lá, a caixa de surpresa. Ah, caiu a caixa. Sem problema não, ela tá acertando todo mundo. Agora eu vou fazer o out. Cadê o out? Aí, garoto. Quero pegar a espada larga. Você pegou? É um guerreiro medieval, né, cara? Ah, beleza. Cara, tem um ansinho. Ah, então vou pegar outro machado. Não, porra. Eu não achei o machado, não. Ó, agora já era. Bora lá, na mulher? Ah, tem outro estado. Tem que achar a porra do final trágico. Caraca, a parede ainda tá atirando, maluco. Vai ficar subindo mesmo de level aqui mesmo? Foi mal. Nossa! Te acertei? Caralho, viado. Porque aqui parece que eu te acertei. Eu te acertei? Porra, até caí no chão. Espera aí, o final trágico era aí dentro. Acho que é aí dentro o final trágico. Ah! Eu achei uma armadura aqui. Caralho, dura muito esse... Missão do psicoplão tá nova. Cadê a porra do... Aqui, final trágico. Ah, que caralho! Acho que eu sei onde é que tá essa porra. Dá pra subir nesse blusão aqui? Dá, tem que subir pela frente aqui no caminhão. Deve tá aqui em cima, então. Aí ali, sobe aqui. Tô subindo. Ó um final trágico, inspeciona a situação para ganhar pp's. Aqui ó, ó um final trágico aqui. Ah, é esse carinha aqui? Essa carinha triste aqui? É, pô. E aí, e aí? Aí você aperta o E pra inspecionar. Cadê? Cadê? Ah... Não vai dar pra esquecer isso. É muito triste. É, aí vai pegar o arpão? Os dois fizeram a mesma coisa. Peguei. Ai, caralho! Tem a motosserra aqui também. O quê? Eu quero dar vivo? Eu não vi que tinha uma granada do lado. Aí eu fui e peguei. Aí eu falei, olha a granada. Aí eu apertei o E de novo e depois soltou a granada. Falei, vai explodir! Então, tem uma motosserra aqui. Pega aí. Não, eu não posso. Eu já tô com... Ah, pera aí. Deixa eu botar meus atributos aqui. Botar um item no inventário. Cara, tem abscinto aqui no chão. Bem, é. Puta, cara. Eu só vou conseguir liberar um. Puta, eu precisava de mais um ponto pra liberar o inventário. Que merda. Botei o atributo no lugar errado. Deixa eu salvar esse jogo logo. Salva aí. Porra, é logo aí. O jogo é do capeta, né? Pra porra ficar travando toda hora. Cadê as habilidades? Quem vai querer ir lá na mulher? Ah, aperta o tab e vai andando aí. Ó o cara dando tiro ali, ó. Cara, eu vou botar na esperteza. Que ganha mais PP e o... Por que eu tô tomando dano? E o raio de detecção dos itens é melhor. Depois eu boto outro ponto na vida. Por que eu tô tomando dano? Entendeu? Final trágico é essa parada aí, pô. Entendi. Mas eu tô tomando dano. E aí, vamos lá na mulher? Acho que é a mulher. Motel? Vamos upar, cara. Vamos upar, cara. Vamos upar. Vamos upar. Então vamos lá. Machado dura pra caramba. Ai, filha da puta. Agora sim. Toma na tua cabeça, filha da puta. Toma. Ai! Tem um alto-falante por perto. Ai, a Honda já liberou, hein? Caralho! Caralho, diabo! Ua, foi mal. Foi mal. Isso é um problema seríssimo desse jogo, cara. Exato. Tudo bem. Oi! Ah, o arpão. Cara, dura muito esse machado, cara. Que isso. Opa! Agora sim. Aí sim. Agora não o quê? Granada de luz, hein? Onde de merda! Ah, pra quê? Pra zumbi. Ai, caraca! Caralho, viado! Pô, onde é que você foi parar, cara? Eu não vi que você tava passando ali. Caraca, quebrou. Caraca, eu já perdi os dois coisas. Ai, meu Deus! Ah, eu quero essa macha. Olha, tem escudo de tropa de choque aqui. Cara, tem um monte de zumbi aqui que tá andando. Cara, eu tô ficando sem armas. Subiu no carrinho de... Sai, 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 sai! Ó, eu vou jogar um tanque de acetileno aí, hein. Dispara aí essa merda. Sai, sai! Caralho, eu preciso de comida. É só voltar na lanchonete. Vai andando! Só... Se precisar de ajuda, ele sobe no carro, cara! E aí, conseguiu o teu item aí? Caralho, que item? Eu preciso de comer! Caralho, velho! Onde tá a comida quando você mais precisa? Caraca! Não se mexa! Sunny, Luke, fortuna! Olha, achei um blueprint! Pega aí! Soco do dragão! Opa, até a luva de boxe aqui! Aqui também tem, já vou até pegar. Opa, velho! É o que? A luva de boxe com o que? Não sei, porra! Eu vi que era uma luva de boxe! Ah, esse jogo é muito foda, cara! Johnny, cadê você, Johnny? Cara, o que a gente vai fazer, cara? Continuar upando? Aí, tem uma coisa de refrigerante aqui, ó! Como é que faz? Como é que faz o soco do dragão? Não sei, cara! Tem que olhar aí! Já falei, isso aí tanto do jogo quanto você! Cadê? Ah, caralho! Soco do dragão! Receita não! Projeto de arma! Soco do dragão! Caralho! Motor de moto e luva de boxe! Puta que pariu, hein! Porra! Go! O que não tem que ir chave com isso? Não tem que ir na frente! Ah, caralho! Subi! cara que chatice em caralho demora pra caralho pra fazer pronto caralho alessandro olha isso nossa ó a minha rapada tá começando a morrer cara muito bom velho você destruiu o radinho da não é tinha que destruir voltar lá até o rádio aqui não é um radinho mesmo tem um item um amarelo o item amarelo no mapa não destruir por isso que eu tô perguntando perdido a gente saiu por esse pico aqui né caraca a gente veio por onde não foi por aqui por aí cara louva de boxe é muito engraçado olha que ela faz nossa agora eu tô engraçado tem uma coisinha do frank aqui cadê mas a loja de roupas uma estátua do frank por perto aqui alcançou o level 5 ah cara eu quero tirar essa porra desse capacete cara agora tem mais um item no inventário tem um zumbi aqui tem um zumbi aqui olha lá o que que é isso aí cara ali oi nossa tá fofa camiseta do daisy ducks tem shortinho você tá de shortinho? tô e de sapatilha e de sapatilha pô meu cataná tá morrendo foi o que eles vão vestido nossa pegou mal né essa aqui né cara tem um blueprint que é com monitor lcd e outra coisa lá você pegou esse blueprint? peguei e aí vambora? vambora? eu peguei peraí é o... cadê? gato sentinela monitor lcd e barril pequeno ah achei ó o... o lugarzinho onde tem aqui o rádio eu vou destruir isso ah tá ali ó você tem uma pistola? não pô vai juntar uma porrada de zumbi aqui cara não precisa achar uma pistola eu tô com meu soco sinistro ah já sei onde é que tem polícia aqui ué tinha que voltar pra ir? é eu vou destruir lá o alto falante ah falar com a ronda não não fala com ela agora não porra peraí cara eu tenho que ver onde é que é também essa merda cara eu queria falar o... eu queria ir lá no... eu queria ir lá no hotel no motel mas você não quis ir pô tô pegando fogo vamo no motel podemos ir no motel 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 agressive cara vamo no motel 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 investigaram o jardim zen vamo no motel moço afinal tem que ir aonde caralho cara olha no mapa olha pra frente aqui olha pra minha frente cê tá vendo lá o pontinho lá que tem aqui 139 metros olha pra onde eu to olhando ah bora lá ué porra ele fala umas paradas do nada ah e tem uma testada do Frank aqui ó aí dentro calabra eu to num... é eu acho que é aqui dentro porque eu to olhando o mapa aqui caraca não é é no outro... é do lado, é do prédio vizinho caraca é onde? deve tá no alto puta, tá no alto é, é, tá no alto mesmo depois pega então venda aí, deixa eu alcançar aí ah eu to indo logo lá no hotel tá, tá, tá opa tá bom ai caraca ai tem um final trágico aqui ó ó, achei a escada aqui pra subir ah eu preciso de ajuda ah, não, preciso não é, só que aqui em cima não tem nenhuma estátua não não, mas tu tá vendo o item aí no mapa, né no HUDzinho, né olha, tá escrito help ah, achei a estátua pega aí e aí eu acho que eu vou precisar da sua ajuda aqui hehehe que eu to um pouquinho cercado só um pouquinho peraí peraí por que eu valeu deu um final trágico dentro do helicóptero hein se afasta aí, se afasta aí oi se afasta pra explodir ou não ou não aí ou não ou não, pô o jogo tá na nossa aí final trágico deu final trágico tá aqui metralhadora de mão leve porra caralho a metralhadora ai caraca foi de porrada vambora vambora, vambora sai logo daí a granada aí peguei a metralhadora uma lmg cara a mulherzinha aqui ah o jogo crashou de novo cara caralho, sério? salvando sério cara engraçado engraçado que você ficou pulando muro voltando aqui gente esse jogo acho que a gente não vai acho que eu não vou gravar direto não porque se eu ficar passando nervoso toda hora velho ainda mais gravando vai ser foda ai tem um sobrevivente ali em cima ai tem a blueprint aqui do ai foi mal cara que susto você que já tinha pego não, você que pegou ai vamos salvar logo esse maluco aqui essa maluca né daina daina é isso mesmo? dana oi toma cuidado já disse vai minha filha já salvei você vai lá ah ela fala vou me arriscar não preciso da sua ajuda vai lá dana então tchau vamos lá no jardin zen aqui atrás ai tem uma cadeira de roda aqui é cadeira de roda rox ai me da cover ai que eu vou subir aqui subir aonde? subir subi de level aqui botar o ponto ah ta depois é minha vez vai lá pode ir senta na cadeira de roda pô senta na cadeira de roda eu posso sentar? acho que pode não eu não posso sentar não pô peguei um presente que nem tava perto ai ai filha da p*** ai filha da p*** agora não vamo lá no jardin zen ta aqui pertinho ali ó aqui atras ai tem um muscou o cara aqui também ó tem uma charanga tem uma charanga caralho é uma merda pra... tem carro ai? tem ó ta chegando o jardin zen olha caralho não acredito viado esperando outro jogador ai tem outra ca... tem outra que ficando aqui como é que vai pra ficar na mão? pra... pra ficar na mão é... aperta e segura o C abre ai abre ai ai que surtão pera ai cara eu dei um golpe de... abri foi mal eu dei um golpe de china aqui cara sério? golpe de china é intriga fanata encontre refúgio do jardim pacífico caraca que merda os zumbis entraram você ta bem? iiii o juan pera ai pera ai é assim que o universo nos mostra nosso alma caralho é mãe de obzerra viado quem ta falando engraçado não quer dizer que faça sentido o espírito do universo não é? é porra é o goku caraca mesmo cara ele é chefe cara sujou foda-se então eu to falando a porrada é eu to falando a porrada do go dead rise 2 exato então eu não vou mais no vermelho caraca caralho que eu saia e caralho ta corre pro outro lado é isso que ele falou bate nele ai júnior eu não quero salvia não oi jesus ai que porrada que porrada que porrada alt nele ai control control aqui viu que apareceu alt cadê ele? pressione g para concentrar sendo psicopata ta la em cima ah o cara o jogo fechou de novo cara ah velho caralho não é possivel cara fogo ah cara eu to sem arma velho porra isso aqui é foda cara ta ai no chão cara ta ai no chão que jogo merda caralho quer pegar minha arma aqui? eu tenho machado aqui ah eu to com a vassoura nossa tenho machado aqui eu jogo machado pra tu cadê ele? cadê ele cara? ah tem que jogar as coisas nele? é tem que jogar as coisas nele caralho caralho pega o katana ai 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 pegar uma vassoura aqui pegar uma vassourada ali ai tem uma faca aqui oh ai jesus fica perto não porque senão eu não consigo vou ver meu paraíso porra o cara ai caralho vai pro café ai caralho ai caralho Jogo com a fumacinha Cadê ele? Ah ele ali Ah ele ta quase na merda Ai caralho Porra fechou de novo vai tomar no cu cara Caralho não é possivel Fechou de novo o jogo cara Caralho desisto Caralho Inacreditável Meu irmão Opa olha eu ai Tô sem arma Porra tava com a metade do life viado Quem? Na hora que crachou É pois é né Caralho caralho Puta merda Caralho Puta merda Ela da merda Cadê ele? Lá Ah não crachou de novo cara Puta que Pelo menos foi rápido agora E lá vamos nós Cara se crachar de novo eu juro que eu paro de gravar Preciso de arma Tem no chão ali o machado Cadê? Caralho eu achei que o meu ia crachar agora Eu joguei a bachada no chão aqui Ô filha da puta Ai que filha da puta Ai que porrada Cara da uma porrada nele Cara que filha da puta Eu apertar o G aqui pra saber onde é que ele tá Ele já tava na metade do sangue já Porra Goku Você bate e eu bato Eu bato e todo mundo bate Ai caralho Eu bato e todo mundo bate e todo mundo se fode Ele correu daí do seu lado aí Out 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 Ai que porrada no chão meu irmão Pô vou arremessar esse machado nele Ah ele fugiu Ele Olha ele ali em cima Deixa eu jogar nele Como é que joga? Aperta o botão do meio Morreu 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 Filha da puta Caralho eu tô na merda Preciso de sangue Olha aí Levou Cadê o café? Toma filha da puta Caralho achei que o jogo tivesse crachado Então ela ficou preta Eu só quero salvar o jogo Onde está o seu deus agora? Caraca Como é que era o nome da mulher do Goku? A Titi? Ah a Titi Agora é isso Uma maldita epidemia de zumbis Caraca Eu também tenho que ir assalando com essa roupa de soldador Cara Essa máscara de soldador Vai ser comido por zumbi Vai se ferrar Seu merda Ele vai se matar? Mata aí maluco Caraca Dá pra fazer isso? Ô ele é forte hein Ô é muito afiada aquela faca né Então já era pra ter matado a gente na primeira Opa A arma é minha Galera Galera Perdemos a paciência Eu não vou mais gravar essa merda O jogo do Alessandro crachou o que umas 8 vezes? Pô deve ter sido isso aí mesmo Acho que foi umas 8 7 ou 8 vezes O meu só crachou duas Mas crachou Então cara Eu não vou fazer gameplay dessa merda Eu vou Isso aí vai ser Foi um random games Se o jogo Ficar bom cara Vocês podem ficar tranquilo que Eu e a Leite vai gravar Já é ali? Já é já é Ah então tem uma M16 aqui Foda-se essa merda Vai pegar não? Valeu gente Até o próximo jogo Tchau gente Até a próxima Tchau gente Tchau gente Obrigado.